Olá, meu nome é Aurora e hoje vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher cis, me considero parda, tenho cabelos pretos ondulados que estou usando solto, com duas tranças soltas na parte frontal, amarradas com ligas de plástico colorida na parte superior, nas cores amarelo, rosa e azul, respectivamente. Tenho olhos castanhos, estou usando um batom vermelho e vestindo uma blusa cinza clara com manga de formato de babado. Estou utilizando também um fone branco que está conectado ao aparelho que está gravando. No fundo, uma parede da cor laranja.